No caminho eu vi pedras e ruínas Desertos indetermináveis Me fizeram chorar, me fizeram secar Procurando milagres, esperando a paz Cansado eu quis parar Meu coração não se engana É minha fé que me sustenta Nesse deserto não diz que eu sou Eu sou um filho meu Sou prova do seu grande amor Eu sou um filho meu 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 Adoramos ao Senhor Adoramos Adoramos ao Senhor De louvor É o Senhor Que exerce o Senhor De louvor É o Senhor Que exerce o Senhor Adoramos ao Senhor Adoramos ao Senhor Adoramos ao Senhor De louvor É o Senhor Que exerce o Senhor De louvor É o Senhor De louvor É o Senhor É o Senhor É o Senhor É o Senhor Adoramos ao Senhor É o Senhor É o Senhor É o Senhor É o Senhor Aleluia!